Existem limites para a nossa capacidade de controlar os sentimentos? Cientificamente falando, sim. O cansaço, ele limita muito a nossa capacidade de controlar os nossos sentimentos e a exaustão, que é extremamente presente hoje em dia, ela pode impossibilitar completamente o controle dos sentimentos. Por outro lado, nas relações que existe amor, esse amor, ele motiva e fortalece, facilita o controle dos sentimentos. Ou seja, é muito fácil ser mais ético com o outro. Mas onde não existe essa relação de amor, o que é preciso é respeito. O meu limite é extrapolar e invadir a liberdade do outro. O treino do controle dos sentimentos, ele leva para uma sociedade mais ética. Porque aí você não humilha, não ofende e até mesmo não mata.